Mais uma vez estamos aqui no Salão das Duas Rodas, olha, quase me esqueci. Então, estamos aqui no stand da BMW, onde é que é? Olha, tem alguma BMW ligada aí. Você nem se dá para escutar eu falando, tão alto que está o barulho. Aliás, é a moto do Batman que ligou. Amor, você quer ir na moto do Batman? Ligou. Vamos correr na moto do Batman. Ah, não é a moto do Batman que estava ligada. É a Suzuki. Bom, não custa tentar, vai que era a moto do Batman. Olha, essa aqui é a moto do Batman. Bom, ligaram lá alguma coisa. Enfim, estamos aqui na BMW, então continuo aqui na BMW. Modelinhos aqui bacanas a ser. Só que essa aqui é uma scooter, não é a moto, né? Então... A boa? Eu estou fazendo vídeos aqui, ó. Essa aqui é a F700, maior. Bom, voltando aqui, então, né? Vamos lá. Vamos um pouquinho aqui. Essa é mais ou menos a cruz, mas, velho, é muito grande. Bíceps tem 100 cilindradas também, né? Olha aqui, essa moto é pequena, até criança pode. Acertar. Como o americano diz, a F... A RB200, acho que é essa que você não quer. Daqui é tudo no centro da BMW, então, Nathan. A SPORTS, a RR de SPORTS, coitado, esse cara aqui em cima, coitado da moto. E vamos passeando. Um bandinho lá no fundo tocando o Dinis Joplin. Essa outra também. Outra RR. Bom, basicamente é esse o stand. Tá saindo aqui bastante. Então é isso aí. Valeu, galera. Tempo e volta aí. Tchau. 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 Tchau.